Vamos começar essa live e jogar esse jogo no 1.0 Primeira vez que eu vou jogar o modo carreira no 1.0 Que acrescentou muita coisa Vou criar um novo aqui, inclusive o que eu tinha antes Eu até apaguei tudo porque modificou muita coisa Eu criei um modo free aqui pra mim ver as coisas novas que entrou E agora eu vou criar nosso esquadrão noobs Noobs 1.0 Primeira coisa que a gente vai pegar aqui é pegar as missões básicas pra começar É lançar um foguete E vou pegar essa segunda aqui que é pegar ou transmitir uma reportagem Pode ser um crew report É a nossa primeira cápsula A gente ainda não tem nenhum tanque de combustível líquido, pelo menos A gente só tem esse motor de combustível sólido Que vai ser o suficiente Que a gente precisa das missões que a gente tem agora Esse aqui eu acho que não vai ser necessário agora também A gente precisa de um paraquedas Pra gente pousar com segurança E a gente já tem um Mr. Gu Aqui no início Vou colocar dois aqui Que a gente já aproveita essa viagem A gente vai agora O piloto eu acho que eu não É bom deixar ele mesmo Pra ele ir adquirindo experiência Deixar o Jibidaya mesmo A gente não precisa de nenhum egner Nenhum cientista Tem uma outra piloto aqui que é mulher Mas eu vou manter o Jibidaya Acho que de início é só isso mesmo Vamos lançar o foguete Aqui em... Rafael Taz Esse início aqui eu já vi que modificou Essa parte ali do foguete Que a gente só tem um foguete sólido Modificou alguma coisinha ou outra Mas você vê que as missões básicas ali Ainda são as mesmas O que eu vou aproveitar aqui Que eu estou pousado em Kerby Hoje eu vou pegar um do Mr. Gu Aqui no solo mesmo Eu adquiri três pontos de ciência Vou dar um keep data Esse aqui eu vou pegar Enquanto ele estiver lá no ar Uma coisa que eu esqueci de arrumar lá É os foguetes aqui Colocar o foguete pra eu lançar primeiro E depois paraquedas Se eu lançasse tudo aqui de uma vez Você ia dar merda Beleza Feito isso Então eu acho que ainda posso fazer mais Mandar o piloto sair aqui Coletar um EVA report Pegar mais 5.6 de ciência E entrar Board Agora é B Outra coisa que mudou Antes F Você pegava na escada Apertava F de novo Ele entrava no foguete Agora é F pra soltar Pegar e soltar da escada E o B pra você entrar Dentro do foguete de novo Outro detalhe que mudou Bom Então agora vamos lançar Esse foguete aí Vamos ver O que que deu errado O que que deu errado Eu mandei ativar ele Deu merda Aperto Flight Vou voltar lá pro sistema Adiantando o que a gente fez aqui Vou deixar ele modificado aqui Eu não sei por que motivo Eu apertei barra de espaço E ele não Não ativou Então vamos lançar agora Fazer aquilo ali de novo Beleza Vou pegar o Mr. Gu aqui Vou aproveitar pra fazer o EVA Coletar mais ciência Já manda ele entrar aqui dentro Vamos ver se dessa vez Esse aqui não vai fazer Essa aí Agora ele lançou Certinho Ótimo A gente já passou Algumas das missões Que tem aqui Provavelmente foram aquelas Que já tinha Vou coletar Não Essa aqui foi a velocidade A gente bateu o record Velocidade de 300 metros por segundo Deixa eu já coletar o Mr. Gu Aqui no ar 7 pontos de ciência Pegar um crew report Aqui também Mais 3,5 A gente não tem o EVA Com a nave Flutuando ainda E abriu o meu paraquedas Para ele pousar Bom A gente quebrou o recorde aqui De 300 metros por segundo O recorde de 150 metros por segundo Altitude de 3.500 metros E lançar E lançar Um vessel Foi a missão que a gente pegou Isso daí E a gente vai ter coletado aí O crew report Beleza Pousamos Eu vou tentar fazer uma parada aqui Deixa eu ver se dá pra tombar ele aqui Tomba Aí Devagar Devagar Beleza Isso mesmo que eu queria fazer Tombar por quê? Ah, eu acho que eu não vou ter habilitado ainda Paraquedas ficou aberto? Não Eu abri o paraquedas só agora mesmo Eu queria ver se tinha como eu coletar Coletar uma amostra de solo Mas eu ainda não tenho habilitado Agora eu peguei um outro EVA report aqui fora Vamos ver se dá pra Aí, ó Mais um Eu peguei um EVA Um EVA report ali Antes de lançar o foguete Que ele estava segurando o foguete E agora eu peguei um EVA report Com o personagem pisando no solo Isso aí me garantiu mais um pouco de ciência Então agora a gente vai dar o recover vessel Vamos ver quanto que a gente já conseguiu coletar Acho que o paraquedas se perguntou se ele ficou aberto ali no Agora no Nesse pouso Eu abri um pouco depois do lançamento Como estava começando a cair Bom, enfim A gente coletou ciência pra caramba, cara Aqui diz que eu coletei 26,5 pontos ciência Mas a gente está com 37 A gente deve ter ganhado alguma Como é que fala? Alguma ciência ali da missão Então por isso que deve estar 37 A gente ganhou Ganhou uns dinheiros aí De ter recuperado o material que a gente lançou E o Jabadae ganhou um ponto de experiência Ganhamos 30 de reputação Tinha as versões anteriores Pegar report dos diferentes biomas Aqui também tem, cara Dá pra gente pegar Eu acho que ali na praia dá pra pegar Na... Voando sobre a água Pousado na água Você pega também diferente Lá no deserto você pega também É... Você pode dar o crew report E ver report lá também Pegar amostra de solo do deserto Nos polos você também tem Que tem os dois polos Que é com neve, né? Você pode ir lá Você vai tirar Crew report voando sobre ele Pousado nele É... O EVA report com carinha pousa... Com carinha pisado no solo Você pode coletar amostras de solo, né? Só que primeiro você tem que dar um upgrade Que eu não lembro Acho que é nesse daqui, ó Se você... É, ó... Se você der upgrade aqui, ó Vai habilitar o EVA report Você viu o segundo item que aparece ali, ó A Kerbal Camp Perform EVA Report Porque quando a nave tá... Ele não tá pousada Ela tá flutuando no céu ou no espaço Você não pode sair com o seu personagem da sua nave Ainda Se você der esse upgrade aqui Você vai poder fazer isso Com a nave voando, entendeu? E os EVAs, esse terceiro item ali Vão poder plantar as bandeiras, né? Então tem que dar upgrade pra habilitar aqui Eu acho que no próximo Eu não sei se é nessa ou se é em outra fábrica aqui É... É... Transferable variable Upgrade Ciência limite Esse aqui também não Não Vai ser aqui Não Eu acho... Eu acho que deve ser aqui mesmo Talvez a próxima aqui Dá pra você coletar amostra de solo Na montanha também Nas áreas montanhosas Você pega um crew report diferente também Deixa eu ver... Outra coisa aqui, ó Você vê que essa área aqui Que é uma graminha mais leve Você pega um tipo de... De crew report EVA report E nessa mais verde escura aqui Você pega um outro também Diferente Na montanha você pega diferente Ou seja Cada bioma Você pode coletar É... Pegar esses reports, né? Pegar essas informações Que ali no caso é o data, né? Que ele pede Coletar data Pode dar o crew report O EVA report E coletar o... O bioma Que é aquele item que eu peguei ali Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui Só pra mostrar o foguete O Mr. Gu, né? Que eu já tinha equipado ali Esse aqui, ó Você vai coletar de todas essas áreas também Cada item que coleta data Que coleta informação Você vai poder utilizar em cada um desses Desses... Desses lugares biomas diferentes Que você vai estar coletando Vamos ver o que a gente já pode fazer aqui A gente já tem esse tanque Tipar Tipar Eu já uso isso aqui O que que eu já quero aprontar? Já quero levar dois dessa parada Aqui Eu não vou ter força no paraquedas Suficiente pra... Segurar isso tudo Será? Será? Vou deixar... Fica muito pesado isso aqui Na verdade eu não vou precisar de tudo isso Esse aqui Vou operar aqui Paraquedas nos tanques de combustível Tá, posso colocar o paraquedas nos tanques de combustível Mas esse aqui, ó Eu só coloco se ele encaixar em uma ponta Ele só encaixa nesses pontinhos aqui, ó Tá vendo? Aí se eu colocar ele no final Ele não... Ele vai estragar Ele não tem como eu colocar ele na lateral Primeiro eu tenho que habilitar aquele outro paraquedas lateral Aí dá pra mim colocar Mas por enquanto o paraquedas só tem esse aqui Ah, tamanho esse foguetão Eu não vou nem usar ele por hora, não Será que isso aqui vai servir? Vou fazer um teste, né? Abrei paraquedas Nossa Pô, por que esse paraquedas abriu tão baixo, cara? Olha, eu perdi tudo É, tem vários vídeos pessoal mostrando como não fazer E como não fazer, né? Porque o pessoal sempre erra também Mas com prática você acaba conseguindo chegar Tá, vou tentar fazer Do jeito que o Rafael falou Eu vou colocar Os paraquedas aqui Os combustíveis Porque aí a gente aguenta Consegue pegar mais Acho que a altitude com que ele está abrindo Está muito Muito pouco Colocar com uns 1500 Ele abrir com uns 1500 Vai dar tempo de segurar bem Agora Está um pouquinho pesado no início Mas tem dois tanques e dois combustíveis A mais aqui Tá, eu coloco esse aqui primeiro Esse decopio já pode vir para cá Tá É isso aí Como tu copiou os paraquedas para baixo Ih, cara Foi no instinto aqui Eu nem lembro Mas eu acho que é segurando Alt Ou Shift Aí você clica em um item que você já tem E você copia lá Quando eu voltar para lá Para o negócio Eu mostro de novo Vamos ver se ele vai subir Essa primeira parte aqui Olha, pera que subiu Vou reclinar um pouquinho aqui Beleza Reclinar um pouquinho Não, não, não demais Não demais Não demais Volta Droga Que droga Pou o peso tudo ali Aí Aí Você vê A gente vai fazendo cada Cada barbaridade Boa tarde Boa tarde Scorpion Seja bem vindo a live Tá, beleza Aproveitar Deixa eu descer mais um pouco Vou fazer esse Observe Materials aqui já Ganhar um pouco de ciência 17 pontos Fazer um Mystery Goo Um ponto só que deu aqui no ar E um Crew Report Aqui E Vou lançar esses paraquedas já Para a gente já Ir reduzindo um pouco Essa velocidade Comi lanche Bolacha Bolacha Estou ocupado agora Aí Esse outro observe Quando ele pousar na água Aí que eu vou Utilizar ele Vê se eles já vão abrir agora Coloquei a 1500 Eles já abrem E demoram para abrir Agora No 1.0 Ele deu Se deram uma mexida E ficou mais realístico E tal E quando ele abre Ele não abre de uma vez Igual ele abria antes Agora ele vai abrindo aos poucos Conforme ele vai pegando ar Uma vez cheguei no espaço Mas só uma vez Tem que ir catando Na net Para ver se serve Cada coisa Dentro do game Biscoito Não é bolacha Biscoito Eu não sei Eu acho Esse aqui é o que Aquela da Mabel É rosquinha Rosquinha Não é bolacha Nem biscoito É rosquinha Bom Vou acelerar aqui Fiquei com uns 3 paraquedas Ele está descendo Bem devagar agora Poderia ter colocado Até acho que Uns 800 Olha lá Ou 1000 É biscoito Está chegando ali Desacelerar Fazer ele pousar Virar para lá Isso Maravilha Deixa eu ver se já dá para Eu dei um crew Com ele Com ele voando Vamos ver se eu posso Dar um crew aqui Não, não posso Dar um crew Eu ia ver se podia Dar um outro crew Com ele pousado Mas não Mas pousado A gente tem um outro Observer Observer que eu coloquei Dois aqui E a gente pode pegar Um outro material Esse aqui deu Quatro pontos De ciência Aqui a gente pode fazer O EVA report Né Que é o EVA Com ele Grudado na nave Aqui A gente manda ele Para dentro Já mandou lá O EVA report A gente pode Sair com ele Da nave De novo Para ele soltar Aqui E cair na água Nada aí moleque Com ele aqui Dentro da água A gente faz um outro EVA report E tenta voltar lá Sobe aí Maluco Difícil Aí A gente pegou Mais um EVA report Agora solto Na água Enfim Agora a gente vem aqui Dar um Recover Vessel Agora eu tenho um barco Deixa eu ver Que o pessoal Que está comentando Aqui Nescal Não Nescal No Rio É tudo biscoito Acho que Essa minha Can Cara Ela fica Meio Lagada Assim mesmo Mas eu acho Que é por causa Do OBS Cara Que eu estou usando Para poder gravar Quando eu usava O outro programa Lá Que eu até esqueci o nome Eu usava um outro programa Antes Que ela não ficava Travada Assim Cara Mas Mas em questão Da live Do game O OBS Está sendo melhor Apesar da câmera Ficar um pouco Lagada Assim Beleza A gente conseguiu Coletar Mais 36 Pontos De ciência O que é Ótimo Tem as partes Aqui Que a gente Coletou de volta E Não ganhou Mais nenhum Ponto de ciência Porque ele não Fez nada De experiência Porque ele não Fez nada Diferente Tá Com isso A gente consegue Pegar mais Essas duas Partes Aqui Se bem Que essa Aqui O mais Interessante Desse Aqui Seria O decoupler Lateral Né Esse aqui O paraquedas Segundo Paraquedas Deixa eu ver Aqui Aqui Eu já tenho Mais Coisas Interessantes Só que 45 Está pegado De qualquer Forma Vou pegar Esse aqui Porque é o decoupler Lateral Ele vai ser Muito importante Eu passei Todas as Missões Ali Não Acho que Faltou Uma ou outra Ali Ah Esses aqui Sempre vai Aumentando Você passa Uma Você passou De 300 300 metros Por segundo Agora Ele está Me dando Já uma De 450 Metos Por segundo Praticamente Não Acabo É Qual é Essa aqui Para me pousar 11 km De distância De KSC Daqui Eu acho Que é isso Pergunta Você faz live Sempre Que horas Cara Eu quero Fazer live Sempre Mas eu ainda Não estabeleci Mas eu ainda não Uma rotina Na verdade Eu comecei Com um canal No youtube Onde eu postava Os vídeos De KERBO SPACE PROGRAM Entre outros jogos E Durante um tempo Eu fiquei parado Durante um bom tempo Sem postar vídeo Eu fiz uma live Ou outra Assim Sem uma hora Específica Mas eu gostaria De fazer Todo final de semana Cara Aí Eu estou Me organizando Ainda Mesmo Porque eu estou Numa casa provisória Meu apartamento Está para sair Que eu comprei Um apartamento E lá Eu quero montar O meu cantinho O que o pessoal Fala como Game room E assim que eu tiver O meu cantinho Organizado Certinho Aí eu vou Com certeza Ter um Um período Específico Onde eu vou Estar fazendo live Outra coisa Também Que eu estou Querendo modificar Seria O meu emprego Que eu estou Vendo aí Se eu arrumo Um outro melhor E dependendo De como for Eu vou poder Estar fazendo live Também Durante a semana Assim No final da tarde Eu vou Trabalho o dia E no final da tarde Eu chego em casa Eu tomo banho E sento E faço uma livezinha De algumas horas Mas isso aí É tudo planejamento Ainda não tenho nada Exatamente acertado Entendeu? Mas eu pretendo A partir de agora Que eu estou Começando Esse aqui Esse Kerbo 1.0 Desde o início Eu estou querendo Ver se eu faço Pelo menos Todo sábado Fazer uma live Um período da tarde Mesmo Ainda não tenho Também um horário Específico Mas Um período da tarde Depois do almoço Igual Essa que eu estou Começando aqui Eu acho que vai ser Um horário bacana Para estar fazendo isso Eu acho que a gente Pode conseguir Eu acho que foi o Rafael Que perguntou Como que eu copiei O paraquedas Né? É O Rafael Taz Perguntou Como eu copiei O paraquedas Para baixo Eu acho que é o Alt Ó Não Não é o Alt É o Shift Não é o Shift também Caralho Como eu fiz? É o Alt É o Alt Tá vendo? Se eu quiser pegar Uma parte aqui Por exemplo Deixa eu até Remontar aqui O foguete Mais ou menos Tem essa parte aqui De baixo Ah Eu quero copiar Esse foguete Aqui de baixo Eu seguro o botão Alt E clico na peça Ele vai copiar Uma peça idêntica A ela Eu posso colocar aqui embaixo Ah Eu quero copiar Toda essa parte aqui Eu seguro o Alt Clico nela Eu copio Mas faço mais uma cópia Dela Completa Eu quero só o paraquedas ali Seguro Alt Clico nela Eu copio E posso colocar Ela em outro lugar É assim que eu fiz Tá Agora Montar um foguetinho Será que tudo isso Eu vou colocar para garantir Espero que não pese Vou ter que colocar Uma asinha aqui Ou será que é melhor? Essa ou essa? Acho que essa aqui É para foguete Né? Para essa coisa Não virar Fazer com 4 E aqui na lateral Esse foguete vai ficar muito grimente Tem que arrumar um decoupler aqui também Tirar isso aqui Põe um decoupler aqui Vou colocar um decoupler lateral Vou colocar um monstro disso aqui Só que aqui não vai dar Porque aqui eu já passei Algum limite aqui 18 toneladas Cara, mas por pouquíssimo 18 toneladas é o máximo Que eu posso mandar Nessa minha pista E eu estou com 18.1 Bem pouquinho Que eu passei Cheguei meio na hora Deve ser De ver a explicação Foi lavar a louça Bom, você pegou ali então Então Tá beleza Bota um decoupler Desse Já botou Então Para mim Aproveitar Esse mesmo formato aqui Acho que está meio torto ali Vou colocar centralizado E agora está centralizado Como está passando Bem pouco aqui De 18.1 toneladas Eu posso vir aqui E diminuir E diminuir O combustível Olha lá Já foi para 17.2 O mínimo Que eu posso diminuir Tem quantidade menor O menor é 540 Beleza Vou ficar com 17.2 Aí sim eu posso estar Mandando Eu só espero Que ele não fique rápido demais Se ele ficar rápido demais Ele pode Pode perder o controle E acabar ferrando com tudo Que eu acho que é bem possível De acontecer Qualquer coisa a gente vem e coloca esse Foguete sólido aqui Menor Vou lançar e ver o que vai virar Podia ter já revisado Podia ter já revisado isso aqui Beleza Cara eu estou com medo agora desse foguete A hora que ele soltar ele bater Vamos ver o que vai virar Vamos ver o que vai virar Está subindo rápido Está subindo bem rápido Está subindo bem rápido Vamos ver aqui A altitude que a gente está pegando Está bem alto já Eita Não esquenta muito não Eu acho que está mais do que bom Eu vou arredondar para 100 Beleza Beleza A gente já bateu Altos recordes aqui Ganhamos aí um dinheirinho E uma experiência boa 11 Record de distância Aproveitar que eu estou aqui fora E fazer os Pegar experiência Pegar Ciência Crew Report Lógico E Observe Pegar bastante Ponto de ciência Aqui a gente não tem o EVA Ainda para poder fazer O EVA Report Aqui fora Mas uma coisa que a gente pode fazer É guinar para lá Tentar pousar mais perto das montanhas Beleza Se a gente muda essa rota nossa aí A gente cair lá perto da montanha Beleza Agora vou dar uma acelerada aqui Para a gente não ficar enrolando muito Vai acabar passando da montanha Opa Deixa eu virar Ver se eu consigo voltar um pouquinho Agora já foi Acabou o combustível A gente caiu ali bem próximo da montanha Caiu não né A gente está caindo Vou virar ele aqui Cara eu espero que a gente não Será que se eu desacoplar aqui Eu vou cair mais devagar Espero que sim Aqui lá vai estar fazendo peso Para a gente pegar mais velocidade E pegar mais atrito aqui Espero que não exploda isso aqui Porque se explodir Cara a gente está ferrado né A gente vai perder tudo Tem que proteger o paraquedas De qualquer forma Não Vira para o outro lado Que merda Bom Bom que não esquentou muito Será que eu posso dar um outro crew aqui Não posso Já abriu o paraquedas aqui Para dar uma reduzida Está sussa Tranquilo Agora a gente vai pegar o Enviei report Só quando a gente pousar lá de novo A gente vai coletar ali O bioma Da montanha Todo isso aqui é região montanhosa Então a gente vai coletar um envio e report Dessa região Quase pousando ali A gente pode ver pela sombra ali né Está chegando Poxa cara Como que Engasguei aqui Cara explodiu a paradinha lá Que sacanagem Só esse paraquedas não foi o suficiente Desceu muito rápido ainda Mas eu posso aproveitar o Mr. Go aqui E pegar o EVA report A gente pega um EVA Ainda na nave Guarda A gente sai Desce da nave E pega outro EVA report Com os pés no solo A gente pode Entrar aqui E guardar de novo Liberar os laterais Liberar os laterais Mas ele tem Inciência coletada aqui Se eu resetar Eu vou perder O que eu coletei lá Aí aquele que a gente perdeu A gente tem que fazer Em alguma outra missão É Na verdade Eu liberei já Os paraquedas laterais Eu não sei porque Eu não coloquei Foi Falha minha Eu vou ter mudado O tanque de combustível Se o peso não atrapalhar Mas acho que não vai não Acho que vai ser de boa Eu vou ter mudado Segunda Eu vou ter mudado Eu vou ter mudado Eu estou Eu vou ter nós Estar não Eu vou ter mudado E eu vou ter mudado Teat E Vou botar um pouquinho. Vou botar um propulsor ali porque eu acho que eu deitei demais. Eu botei o propulsor, eu botei o tanque maior. Eu botei o tanque maior. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui do meio agora. 70, tá bom. Eu botei o tanque maior. Eu botei o tanque maior. Vou botar para voltar da órbita. Eu botei o tanque maior. 71,116. Beleza, feita a órbita, e ainda tem um restinho de combustível, aqui está com 71, conseguimos fazer a órbita, agora deixa eu dar um crew report, observe, 10 pontos, e observei que da outra vez a gente perdeu, 25 pontos a menos, deixa eu dar uma acelerada aqui, porque aqui está mais perto, então eu vou diminuir para entrar em órbita daqui. A partir de que altitude eu começo a voltar já a gravidade fazer efeito? Aqui no 70, tem que ficar a que ponto? Ficar a 10? É isso? 10 dá já, né? É, eu acho que, deve dar 10, está 9, cai no deserto, eu acho que dá para cair aqui no deserto, é uma boa, a gente já coleta, eita, acho que está bom assim, ele está marcando para cair aqui, mas a velocidade que a gente vai perder, é capaz da gente cair bem aqui, é, tem o post, tem o EVA report, né? Se eu pousar a nave, eu posso sair com o kerbo da nave e pegar o EVA lá, e eu tenho um Mr. grigou aqui, que eu não utilizei ainda, dá para utilizar ele, vamos lá, com um branquinho rosado. Meio de cair aqui no verde ainda, ó, vou dar uma esticada. Garantir a queda ali, acelerar um pouquinho aqui para ver conforme vai perdendo, olha lá, ele vai diminuindo, acho que agora a gente cai aqui de boa. Tem que pegar um dia, ó, eu acho que eu vou fazer amanhã, senão eu vou te lavar a minha roupa, e isso, assim, você descer aqui mesmo. Vou abaixar, vou abaixar. É, e vai cair certinho aqui no deserto. Eita, está esquentando essa parada aqui, eu não estava nem vendo. Esse parada aqui quebrou, não, não, quebrou, não. Então, vira, vira para o outro lado, então. Não, vira de jeito nenhum. A única coisa que estão marcando para quebrar aqui é o que? As perninhas? Vixi, mano. Acaba logo o fogo. A minha maquininha aqui está começando a marcar também aqui, isso, parece que está acabando. E aí, ó, ficou na metade da vida, quase que estoura. Beleza. Está aí no deserto. Vira, 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 abre o paraquedas. A paraquedas do topo quebrou, é isso? Ah, não, está mais alto ali. Beleza. Será que compensa eu fazer esse misterigu aqui no ar, em cima do deserto? 0,4 de ciência, bem pouco, hein? Deixa eu fazer lá mesmo. Ousado. Acelerar aqui. Olha, tem água lá sim, ó. No deserto. Não sabia dessa. Estão vendo a água lá? Lá no cantinho. Olha. Olha. Esse paraquedas aqui vão abrir quando? 500 metros. Abri já. Ainda assim, está... Meio rapidinho, hein? Bom que eu ainda tenho combustível aqui, dá para dar uma... Uma reduzida. Maravilha. Um belo pouso. Vamos ver aqui, pousado, ver se me dá mais. Ô, louco. Bem mais. 0,4 lá, aqui ele está dando 3,0. Então, crew, será que dá para fazer um crew aqui? Não dá. Deixa eu ver. Review. 5 pontos de ciência. Será que aqui não vai dar mais, não? Eu vou fazer o crew daqui. Por quê? Aqui dá 1,5 só. Só que é praticamente a única vez que eu vou vir aqui para o deserto. Se eu vir, vai ser muito raro. Se eu vir com outros materiais lá na frente. E lá no espaço, eu vou ir várias vezes no espaço de novo. Então, eu posso pegar o crew report de lá depois. E-V-A, posso fazer um E-V-A daqui já. Vou colocar para dentro. Nesse caso aqui, é até meio complicado. Descer daqui, ó. Espero que ele não morra. Aí. Beleza. Nesse caso aqui, eu não tenho como voltar lá para a minha nave. Porque eu não coloquei escadinha para subir nem nada. Mas eu posso pegar aqui o E-V-A reports de qualquer forma. Aí o que eu faço? Eu vou dar o recovery vessel aqui. Aí vai vir, eu acho que vai vir só o Jebediah. Vamos dar uma confirmada aqui. Vai lá, jogo. Não vai crachar não, hein. Tela preta. Quando essa tela preta demora Nessa tela preta, dá medo. Mas deu certo. Então, a gente conseguiu os 2,5 pontos de ciência. Que é a ciência que a gente tinha ali em resgatar o Jebediah. Ele voltou, né? Sobreviveu a um voo. E tem o E-V-A report que ele pegou ali. Aí aqui não tem partes. E a crew, é só ele que ganhou. Mais um ponto de XP. E ele passou de level. Ele ganhou um level, né? E os pontos de ciência que a gente coletou da nave lá. Então, a gente tem que coletar a nave. A daqui não dá pra ver porque tá longe. Mas se a gente vem aqui, ó. Nesse centro. A gente vai ver que a nossa nave que a gente pousou aqui no deserto tá aqui, ó. Entendeu? Então, a gente pode vir aqui e dar o recover nela. Porque quando eu dei o recover lá, o Jebediah tava fora da nave. Então, eles vão lá e resgatam só o Jebediah. E a gente tem que vir e dar o recover da nave toda aqui. Recover? Yes. Agora a gente pegou todos os pontos de ciência que a gente coletou da nave lá, ó. 55.1 pontos de ciência. As partes da nave que a gente coletou de volta. E a gente ganha o dinheiro, o retorno. E o crew não tem porque a gente já pegou lá o Jebediah antes. Beleza. É só sair e voltar.